Segundo um relatório da Arcane Research, em 7 a 8 meses desse ano, os investidores mais sacaram Bitcoin do que depositaram em exchanges e também, segundo eles, esse movimento nunca foi tão forte. E o que será que está levando os investidores a tomarem esse tipo de atitude? É o que vamos entender agora. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, ative o sino de notificações para não perder nada e deixe aquele like para ajudar esse canal a crescer, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos, como estávamos dizendo, o número de pessoas que mais sacou criptomoedas de corretores do que depositou teve um grande aumento e um motivo nada mais é do que a falta de confiança. Isso mesmo, a falta de confiança. Afinal, o que mais se viu aí foram diversas empresas travarem saques e declararem falência nesse ano, incluindo gigantes como a Three Arrows Capital e a Celsius. O lado positivo é que os investidores parecem ter tomado consciência de que é mais seguro fazer a própria custódia de suas criptomoedas e isso vale tanto para o Bitcoin quanto para outras como o Ethereum. Além do mercado de baixa ter sido responsável pela queda de tráfego das corretoras, um novo estudo aponta que os investidores também estão sacando seus bitcoins das mesmas em um ritmo acelerado. Segundo dados mais precisos da Arcani Research, cerca de 390 mil bitcoins saíram de exchanges em 2022. O mês de junho foi o que apresentou o maior número, apresentando um fluxo de saída de 119 mil bitcoins. O único mês com mais depósitos do que sacos foi maio, marcado pelo início do colapso Terra Luna e sua stablecoin, OST, gerando um efeito dominó na indústria conforme outros gigantes tinham investimentos na moeda. Como consequência dessa falta de confiança de terceiros, a Arcani aponta que o período também foi marcado por uma crescente venda de carteiras de hardware, como as das fabricantes Ledger e Trezor. Portanto, há um lado bom nessa história e os investidores estão mais maduros e procurando alternativas seguras de armazenamento. E segundo dados do SimilarWeb, o tráfico de exchanges continua despencando enquanto o preço do bitcoin não se recupera. Com quedas de visitas em diversos países, alguns poucos, como a Argentina, estão no caminho contrário. E o motivo provavelmente é a autoinflação do país, que obriga os seus cidadãos a procurarem alternativas como o bitcoin ou até mesmo stablecoins lastreadas em dólar para salvar suas economias. E bom, pessoal, praticamente toda semana falamos aqui no canal sobre a importância de não ter a exchange de criptomoedas como a sua carteira. O que acontece nesse bear market vai ficar registrado para sempre na memória dos investidores. É um que emprestou dinheiro para o outro, que já tinha pegado de fulano e estava devendo a ciclano, aí colocou o dinheiro que não era dele para render em Beltrano e virou essa gigantesca bola de neve. E essa notícia traz um certo alívio quando pensamos que os investidores com toda certeza estão amadurecendo e entendendo que quem tem que ter total controle dos seus próprios fundos é você mesmo e ninguém mais. E que rendimentos exorbitantes não existem em lugar nenhum. A gente espera que o bear market continue acabando mesmo com projetos e entidades não sólidas e que não valham a pena. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.